Nos Estados Unidos, chefes das principais redes sociais participaram de uma audiência no Congresso e foram cobrados pelos senadores para protegerem adolescentes que usam as plataformas. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, pediu desculpas a familiares de adolescentes que dizem ter sido prejudicados pelas redes sociais. Em um determinado momento da audiência, eles se levantaram e mostraram fotos desses adolescentes a Zuckerberg. No começo da sessão, o senador republicano Lindsey Graham disse que os executivos das redes sociais têm sangue nas mãos e foi aplaudido. Ele mencionou o caso de um congressista da Carolina do Sul que está processando a meta depois do suicídio do filho de 17 anos de idade. O congressista afirma que está sendo chantageado no Instagram com fotos íntimas de seu filho. Aqui em Nova Iorque, o prefeito Eric Adams declarou que as redes sociais são consideradas um perigo à saúde pública. A prefeitura compara as plataformas ao cigarro e diz que a saúde mental dos nova-iorquinos vem piorando. Além de Zuckerberg, participaram da audiência no Senado executivos do TikTok, Snap, Discord e X, o antigo Twitter. Estados americanos têm imposto leis para proteger adolescentes de conteúdos impróprios e evitar o uso excessivo das redes sociais. Em muitos casos, essas leis viraram alvos de batalhas na justiça. Em um país tão politicamente dividido, a audiência de hoje deixou claro que esse parece ser um dos poucos temas capazes de unir democratas e republicanos, mesmo que sem um resultado concreto por agora. De Nova Iorque, Mariana Janjácomo. É importante destacar, né, Lourival, Zuckerberg só pediu desculpas porque ele foi provocado por um senador. Você não vai pedir desculpas? Aí que ele se levantou e se virou para os pais de adolescentes que estavam ali na plateia. Mas eu te pergunto, o que muda depois dessa audiência no Senado? Bem, no dia 9, a Meta adotou algumas medidas já para bloquear o acesso de adolescentes a conteúdo que pode ser prejudicial para eles. A gente está falando sobre suicídio, sobre consumo de drogas como fentanil, sobre perturbações de alimentação, né, essas bulimia e essas doenças relacionadas com anorexia e assim por diante. Houve também um pedido de desculpas do CEO do Snapchat, o Evan Spiegel, e a mãe de um jovem que comprou fentanil pelo Snapchat e morreu de overdose, estava lá e disse que achou o pedido muito superficial, que não veio do coração. Então, foi uma sessão muito emotiva, além das pressões. Mas para responder a sua pergunta, para que essas mudanças realmente sejam substanciais, robustas, é preciso que essa pressão continue, porque a gente já sabe que faz parte do modelo de negócios dessas plataformas permitir que o conteúdo seja o mais livre possível e os algoritmos trabalhem para encontrar esses focos vulneráveis. Então, depende da pressão da sociedade.